Vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser, estou no meu lugar. Você já sabe onde é, não conte o tempo por nós dois, pois a qualquer hora posso estar de volta, depois que a noite terminar, vou deixar a vida me levar, pra onde ela quiser, seguir a direção de uma estrela qualquer, não quero hora pra voltar, não, conheço bem a solidão, me deixa só se me buscar. Eu já estou na sua estrada, sozinho não enxergo nada, mas vou ficar só aqui, até que o dia amanheça, vou me esquecer de mim, e você se puder não me esqueça, vou deixar o coração bater, na madrugada sem fim, deixar o sol te ver, ajoelhada por mim, sim, não tenho hora pra voltar, não, eu agradeço tanto a sua escolta, me deixa a noite terminar, vou deixar. Obrigado. 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 Obrigado.